Vamos com a informação, ó, é prioridade, acidente em rodovia, hein? É BR-369, olha só, acidente, cimento pra tudo quanto é lado na pista, um caminhão bate na traseira do outro com tudo, e aí a carga cai na pista, a bagunça ali, os motoristas passando, o pessoal tentando limpar, olha a cena aí, ó, batida forte, hein? Vamos ver, reportagem. O caminhão baú ficou com a frente destruída e precisou ser retirado da rodovia em um guincho. A batida na traseira de outro caminhão carregado com sacos de cimento aconteceu por volta das cinco e meia da madrugada. O motorista do veículo da frente apenas sentiu o forte impacto e parte da carga ficou espalhada no asfalto. De madrugada, pista livre, né, a gente subindo, aí eu só vi o farol no retrovisor e senti a pancada. Com baixo não tinha, não dava, mas é, você vê pela destruição da traseira ali, que a batida foi bem forte mesmo no caminhão. A colisão na BR-369 entre Cambé e Rolândia. Os motoristas tinham o mesmo destino, a cidade de Arapongas. A empresa responsável pelo frete calcula que pelo menos 200 sacos de cimento foram perdidos no acidente. O caminhão estava com 280 unidades, aproximadamente 14 toneladas do produto. Um enorme congestionamento se formou na rodovia e um mutirão foi montado para limpar o trecho. Os trabalhadores utilizaram enxadas para puxar o cimento para o canteiro central. O tamanho da pancada, né, ele tem um caminhão carregado aí, bateu lá atrás, lá e veio, até arrastou um pouco aí, sei lá. Na hora que só viu no retrovisor o farol e escuteu a batida. Neste momento, os trabalhadores da empresa terceirizada do DR estão limpando a pista. Olha só, pessoal, agora são 9 horas e 50 minutos, quase 10 horas da manhã. Já faz mais de 4 horas que o acidente aconteceu e os carros ainda continuam passando pelo acostamento. Existe uma preocupação muito grande da Polícia Rodoviária Federal que a pista seja totalmente limpa. Os sacos de cimento já foram retirados deste local, mas a preocupação é essa. Olha só, quando os carros passarem, então, essa poeira pode ser levantada e novos acidentes podem acontecer. Então, somente depois que a pista de enrolamento for totalmente limpa por este soprador, é que o trânsito vai voltar, passar aqui pela pista de enrolamento. Equipes da PRF acompanharam e ajudaram na sinalização. O homem de 55 anos que dirigia o caminhão baú foi levado para o hospital com ferimentos leves. Já para o Fernando, que há mais de 10 anos trabalha como motorista nas estradas e nunca tinha se envolvido em um acidente, depois do susto, ficou a sensação de alívio. Ficou assim, é a primeira vez. A gente levou algum susto aí, mas pancada assim nunca aconteceu, não. Fica o livramento? Fica, fica. Eu tenho que agradecer a Deus aí que está todo mundo bem, né? Só dando material aí a gente vai correr atrás aí para levantar. É o que a gente faz aí. É o que a gente faz aí.